Prefeito de Carazinho participa de reunião do grupo que vai acompanhar o processo licitatório para a concessão do transporte público. A passagem de Carazinho, então, caiu de R$ 2,40 para R$ 1,65. Frente Parlamentar debate ações para a Semana do Trânsito. Uma delas é o Dia Mundial Sem Carro. Convidamos todos os vereadores, os servidores da Casa Legislativa, os servidores da Prefeitura e também a comunidade. Prazo para participar do concurso Drogas Tofora encerra na próxima semana. Podem participar alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos da Rede Municipal e Estadual, em quatro categorias. Vereadores Isamar Oliveira e Hernani Leimer avaliam a crise do governo federal. Temos aí pela frente a senhora Dilma prevendo um retrocesso de não liberação de R$ 20 bilhões para a saúde. Nós vamos também comparar com outros países, nós vamos verificar e constatar que a crise não é tão grande quanto ela é divulgada. Tudo tem seus interesses. Agora, no Canal da Comunidade. Boa noite. O prefeito de Carazinho esteve na Câmara de Vereadores nesta semana para participar de uma reunião do grupo que irá acompanhar o processo licitatório para a concessão do transporte público em Passo Fundo. Veja o motivo. Porque o prefeito lá fez uma licitação há pouco, onde a passagem lá custava R$ 2,60, ela baixou para R$ 1,65. Ainda teve lá a situação de uma otorga onerosa de R$ 1 milhão que a empresa depositou nas contas da prefeitura, já que ela ganhou a licitação e isso estava previsto. Nós entendemos que foi um ganho para a comunidade, foi um ganho para a prefeitura de Carazinho e nós queremos que o prefeito hoje traga a toda a comissão parlamentar mista, já que tem membros de toda a sociedade passo-fundense, sindicatos, estudantes que estão participando à frente, além dos vereadores, é claro, que ele explique, que ele diga para nós e nos traga subsídios. Quem sabe nós possamos usar em Passo Fundo mais ou menos as diretrizes que foram usadas em Carazinho. Nós fizemos uma licitação aberta dentro do meu gabinete, janelas abertas, portas abertas, imprensa presente, para que dúvida não houvesse. E assim aconteceu. A passagem de Carazinho, então, caiu de R$ 2,40 para R$ 1,65. A população ficou feliz, as empresas que adquirem o Vale Transporte antecipadamente para entregá-lo aos seus funcionários também ficaram muito contentes porque é uma coisa realmente inédita. E nós estamos felizes aqui em Passo Fundo para trazer essa mensagem aos nossos vereadores e que eu acho que é muito simples fazer com que aqui em Passo Fundo também possa acontecer uma queda no valor da passagem. E a Frente Parlamentar Mista em Defesa do Trânsito Seguro debateu as ações que serão realizadas na Semana Nacional do Trânsito. Ela iniciou hoje e se estende até o dia 25. A Câmara de Vereadores vai apoiar o Dia Mundial Sem Carro. Entre várias atividades nós destacamos essa, porque o que a gente quer? É conscientizar o Legislativo, os vereadores, para que tomem consciência e ajudem a formar a consciência da comunidade que ela precisa cuidar da sua vida, que ela precisa vencer o sedentarismo, precisa cuidar do seu corpo. Nós precisamos tomar consciência que nós precisamos diminuir a emissão de poluentes. Então, este dia é um dia que nós marcamos. Convidamos todos os vereadores, os servidores da Casa Legislativa, os servidores da Prefeitura e também a comunidade. Quem queira aderir nesse dia, deixe o seu carro em casa, faça a experiência, caminhe, olhe, o mundo fica bem diferente a gente caminhando. Ou pegue o coletivo e verifique a experiência de conhecer várias pessoas que vão no mesmo rumo, que vão na mesma busca, buscando ganhar a sua vida. Também chamo a atenção no dia 25, que é o dia do encerramento. Especialmente à tarde, a partir das 14 horas, ao lado da Câmara Municipal, no estacionamento, escolas vão ser convidadas, que já marcaram presença. Vai ter a encenação de um grande incidente com em torno de mais de 30 vítimas, múltiplas vítimas. Vai ter desencarceramento de vítimas, então vai ser cortado um carro, vai ser cortado um moto, vai ser uma coisa de muito impacto visual. E isso que nós queremos, de fato, para marcar isso. Então, no dia 25, na parte da tarde, a partir das 14 horas, às 15 horas, é de fato a representação, a encenação de um incidente com múltiplas vítimas. E depois fazemos o encerramento da semana com chave de ouro, portanto. O Comitê Municipal de Prevenção e Combate ao Crack lançou, neste ano, o concurso de reflexão sobre as drogas no ambiente escolar. E o período de inscrições encerra na próxima segunda-feira. Podem participar alunos do ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos da rede municipal e estadual, em quatro categorias. O intuito do vereador Sidney Ávila, que preside o Comitê de Prevenção e Combate ao Crack, é conscientizar sobre os malefícios gerados pelo uso de entorpecentes. São 10 mil unidades de cartilhas que foram nos doados pelo Senad, para nós trabalharmos a prevenção ao uso de drogas nas escolas. Conscientizar os nossos adolescentes, conscientizar os nossos jovens dos males causados pelas drogas. E esse concurso, drogas estou fora, ele vai incentivar que essas crianças, junto com os professores, trabalhem essas cartilhas. Elaborando cartazes, elaborando charges, fazendo um teatro, uma coreografia. São diversas atividades lúdicas, culturais, que poderão fazer com que a criança crie no seu psicológico uma conscientização que não precisa ser um dependente de droga para ser feliz. As inscrições deverão ser feitas pelo e-mail comissões.cmpf.rs.gov.br. A premiação está marcada para o dia 5 de outubro, no plenário da Câmara de Vereadores. Nós conseguimos, através de algumas empresas, cursos de inglês, curso de administração de empresa. Também temos vários prêmios que a Receita Federal vai nos doar, celulares, tablet. São uma série de bicicleta, também já ganhamos bicicleta. São vários prêmios que as empresas que reconhecem o trabalho do Comitê de Prevenção e Combate às Drogas e a necessidade de termos a participação efetiva de toda a sociedade, estão nos procurando e se disponibilizando a doar os prêmios. E isso é benéfico para nós podermos fazer com que um número maior de alunos sejam premiados, inclusive os próprios professores também serão premiados. Está marcado para este sábado o Pedágio Solidário, que vai arrecadar recursos para a 3ª edição do Acampamento da Criança com Diabetes. Serão 20 pontos distribuídos por toda a cidade, mas a programação acontece somente com o tempo bom. Em caso de chuva, ela será transferida. Ressaltando que o Acampamento da Criança com Diabetes será realizado entre os dias 12 e 15 de novembro e as inscrições já estão abertas. Informações pelo telefone 3316-8553. O Jornal da Câmara faz agora o intervalo e retorna com os vereadores Hernani Leimer e Isamar Oliveira em pauta, a crise do governo federal. A Roberta sabe que o leite materno é muito importante e ela vive a emoção de amamentar todos os dias. Emoção que, por sinal, vem em dobro. O leite materno ajuda a criança a crescer forte e saudável. E para tornar esse momento mais especial, conte com um profissional de saúde para escutar você e ajudar a tornar a amamentação ainda mais tranquila. Conte com o SUS. Procure uma unidade básica de saúde. Devolva. Não use. Não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. O governo federal anunciou uma série de medidas para tentar ajustar as contas. Entre elas, a suspensão de concursos públicos e cortes no orçamento. O programa Minha Casa Minha Vida e as emendas parlamentares também sofrerão modificações. A presidente Dilma Rousseff deve, ainda, reduzir o número de ministérios, renegociar contas e vender imóveis da União. O momento é delicado e, por isso, o assunto repercute na Câmara Municipal. Os detalhes com Ana Paula Coeneman. Paula, recentemente, a TV Câmara ouviu os vereadores sobre a situação econômica do Estado. Agora chegou o momento, então, de avaliar o trabalho do governo federal. Por isso, nesta noite, eu converso com o vereador Isamar Oliveira, do PT, e o vereador Hernani Leimer, do PPS. Vereador Isamar, eu inicio com o senhor, então, perguntando o seguinte. Quem acompanha o canal legislativo percebe um intenso debate entre os senhores a respeito do governo Dilma. Na sua opinião, acontece ou não uma crise no governo? A crise ainda é maior quando é noticiada pela revista Veja e pela Globo. Mas se nós formos fazer comparativos com governos anteriores e com a situação real do que acontece no país, nós vamos também comparar com outros países, nós vamos verificar e constatar que a crise não é tão grande quanto ela é divulgada. Tudo tem seus interesses. E a grande mídia brasileira tem o interesse maior de tirar o Partido dos Trabalhadores do governo para a direita assumir. E aí sim, aí nós vamos ver a crise realmente, como anos anteriores, como governos anteriores, em que o Brasil tinha que andar com o chapéu na mão atrás do FMI para poder tocar os seus projetos nacionais. Então, a crise, certamente, na avaliação do grupo de direita, a crise é muito grande. Então, vereador Hernani Leimer, o que o senhor tem a dizer em oposição ao vereador Isamar? Boa noite aos ouvintes da TV Câmara. Boa noite a todos aqui presentes. Na verdade, eu discordo um pouco das palavras do vereador Isamar Oliveira. O que ocorre é que hoje nós estamos constatando, estamos constatando, que estamos diante de uma enorme crise política e financeira, econômica e social no nosso país. Tudo isso culmina com hoje o momento, é o momento mais delicado do governo Dilma no país. Por quê? Pelo fato que hoje estamos praticamente há dois anos com o PIB e os investimentos dentro do nosso país praticamente estagnados. Nós estamos aí, e não palavras minhas, mas palavras de cientistas políticos, que prevêm agora para o ano de 2015, após 25 anos do governo Collor, é um momento mais crucial e estamos aí na nossa frente e já sentindo ela uma recessão que abala com certeza o nosso país. Tudo isso devido, em consequência, a um descrédito da população brasileira, 66% do povo brasileiro não acredita no governo da senhora Dilma. E dizer também que hoje nós passamos por uma enorme insatisfação no que diz respeito a dificuldades financeiras com relação a investimentos. E temos aí pela frente a senhora Dilma prevendo um retrocesso de não liberação de 20 bilhões de reais para a saúde, educação, segurança. Tudo isso faz nos dizer que realmente a crise política social do nosso país está em andamento. Realmente, em parte, o vereador Lehmann tem razão. É a mesma coisa se nós formos analisar o governo Sartori hoje. Certamente a avaliação estaria a nível zero pela população. E nós ficamos pensando aqui conosco, se o PSDB, se a S e o Neves tivessem ganho as eleições em 2014, não estaria o Brasil nas mesmas situações que está o Rio Grande do Sul? Mas falando em PIB, eu trago aqui dados do PIB, o PIB brasileiro cresceu 1,5% neste trimestre, ficando abaixo apenas da China, que cresceu 1,7%. Estados Unidos cresceu 0,6%, Inglaterra 0,7%, Alemanha 0,8%, Portugal 1,1%, Espanha 0,1% e assim por diante. Então, se nós formos fazer comparativos com governos anteriores e mesmo com a situação mundial, nós vamos constatar que o Brasil realmente, a exemplo da grande parte do nosso planeta, do mundo, dos outros países, está enfrentando dificuldades. E ainda mais, as nossas reservas cambiais estão em torno de 380 bilhões de dólares. Coisa que não acontecia, por exemplo, na época FHC. Na época do Fernando Henrique Cardoso, nós não tínhamos essas reservas. Nós tínhamos, era dívida com a FMI, nós não tínhamos crédito. Hoje nós temos dinheiro investido no exterior. Nós temos aí a criação, inclusive, de um banco, chamado BRICS, de um banco para fazer frente ao FMI. Então, realmente, todo o país está com dificuldades. É um ciclo que acontece no mundo todo e nós temos que enfrentar de cabeça erguida. Mas nós temos saída para isso. O vereador Hernani Leimer já foi divulgado pelo governo federal. A Câmara Federal, inclusive, já recebeu o projeto do orçamento do ano que vem. Então, com a redução de valores, também estão previstos cortes em programas sociais. Como o senhor acha que o governo está administrando essa situação? Na verdade, é fato extremamente preocupante para nós brasileiros, quando hoje, saiu hoje na mídia, que serão cortados 28 bilhões de reais na economia do nosso país. Um país que saiu de agora há pouco, meses, de eleições, eleições extremamente inverídicas, de propagandas políticas inverídicas, e uma, para mim e para a população, 66% do povo que não acredita no governo Dilma, sabe que foi uma eleição enganosa, e nós agora estamos aí presenciando um fato que hoje a mídia diz que o Brasil não é mais um país honesto em termos de visão do estrangeiro para nós. A grande preocupação hoje são os investimentos, além de toda a crise que nós passamos no nosso país, deficiências de educação, saúde, cortes enormes de 28 bilhões de reais, nós nos preocupamos com o fato de que hoje os investimentos do exterior para dentro do nosso país estão praticamente zerados. Isso porque propagandas políticas enganosas, escândalos cotidianos, tipo mensalão, escândalos como petrolão, roubalheiras em nosso país, e isso fez com que o governo perdeu, vereador Isamar, perdeu o crédito perante a visão do exterior. O vereador Hernani, ele fica muito efusivo, muito... se enche de vontade de falar quando é para atingir o governo federal. Inclusive, gostaria de lembrar ao vereador Leimer, que quando houve o processo do mensalão, o vereador Lamme foi para a tribuna e eu disse até na ocasião que ele quase teve um orgasmo político. Mas nunca o vereador Lamme falou sobre o mensalão tucano que está prescrevendo, que é o vovô dos mensalões, que é o pai dos mensalões. Nunca o vereador Lamme foi para a tribuna para falar sobre a grande focatrô, um dos maiores casos de corrupção nesse país, que é a Operação Zelotes, que são mais de R$ 19 bilhões. Nunca o vereador Lamme usou a tribuna para falar do HSBC, que é uma vergonha do dinheiro do brasileiro que foi para o exterior por vias indiretas. Agora, nós esperamos... Inclusive, a grande mídia não fala sobre isso e o povo desconhece isso, a grande massa, porque o PT não está envolvido nessa facatrô. Agora, rouba-lheira da Petrobras, desde que se criou, lá por Getúlio Vargas, a Petrobras, a direita desse país vem tentando vender a Petrobras. Chegaram a mudar na FHC de Petrobras para Petrobras, Petrobrax com X no final, para tentar comercializar, como fizeram com a Vale do Rio Doce, entregar a troca de banana, a maior mineradora de ferro e de minérios do mundo. Não é mais nossa. Era brasileira, não é mais. Ninguém fala nada. Quero dizer com toda a segurança, existe falcatrô nos governos? Existe. Mas são de todos os partidos, basta nós ver quem está sendo condenado. E essas falcatrôs, essas rouba-lheira, não começaram há 10 anos para cá. Desde que esse país foi descoberto, se rouba desse país. E a história está aí para contar. Agora, nós não colocamos nada para debaixo do tapete. Nós sofremos na carne e nós enfrentamos e deixamos o judiciário, o senhor Moro e companhia, trabalharem, apesar de não divulgarem e não prenderem, não condenarem, o pessoal do PSDB parece que são isentos. Mesmo estando aí o senhor Aécio Neves, em divulgação de delação premiada, envolvido na operação Lava Jato, nunca foi chamado para depor. Nós estamos confiantes, sim, porque nós temos uma presidente que é isenta de tudo isso. Que ela exige que realmente se faça o que deve ser feito para que a justiça seja aplicada. E, além do mais, nós confiamos na equipe econômica desse país, apesar da grande mídia trabalhar fortemente para derrubar os partidos dos trabalhadores, porque a grande mídia tem interesse que a direita tome de novo o poder, porque a grande mídia quer essas parcelas que são as contribuições das propagandas, dos anúncios, para que está sendo dividido hoje em partes iguais, e não apenas para um grupo seleto. Isso nós não queremos. Com certeza as coisas vão piorar. E isso nós temos que debater, um debate sério, existe divergências políticas, com certeza, mas a verdade, o que nós queremos é que você, telespectador, nós, vereadores Amar, todos nós, possamos chegar em casa com a família de madrugada, e não sermos abalroados com armas brancas, armas de fogo e assaltos, e isso é extremamente irreversível, não é, vereadores Amar? Nós perdemos hoje um familiar devido a uma violência que está aí, isso é uma coisa mais triste que pode existir. E, com certeza, na nossa casa legislativa, ninguém quer isso. Agora, é um momento extremamente delicado, alguma coisa vai ter que ser feita. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, vereadores, mas eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez, a participação dos senhores no Jornal da Câmara. E nós voltamos ao estúdio com você, Paula. E amanhã, a Ronda Crioula acontece em duas entidades. No CTG Osório Porto e na sede do Grupo Cavaleiros do Planalto Médio, o café de chaleira será servido a partir das 8h30 da manhã. O porco a pururuca é o prato típico no almoço e no jantar, no CTG, no Boqueirão. Já o Grupo Cavaleiros do Planalto Médio, com sede no Clube Industrial, vai oferecer a ovelha assada. No sábado, as atividades serão por conta da Associação de Trovadores Pedro Ribeiro da Luz, no bairro Nenegrefe. Da mesma forma, o café de chaleira inicia às 8h30 da manhã e, para o meio-dia, teremos costela de porco com batata doce e churrasco. O encerramento dos festejos acontece no domingo, na Praça da Mãe, a partir das 3h da tarde, com apresentações de invernadas artísticas e show com o Grupo Alma Gaudéria. Na oportunidade, serão conhecidos os vencedores da Mostra da Cultura Gaúcha. Participe! Uma ótima noite e um bom final de semana!